E aí, pessoal, de boa? Tudo bem com vocês? E sim, eu sei que esse título tá um pouco estranho, mas relaxa, a gente vai ter o sorteio sim, tá? O resultado aqui das bênçãos, né? Das três bênçãos aí pra vocês, fechou? Lembrando, se você for novo, não esquece de se juntar nessa comunidade, deixa um likezinho aí, beleza? Galera, desculpa por não tá fazendo uma live, entendeu? Pra gente tá fazendo esse sorteio, porque, cara, eu não sou o cara das lives, entende? Então, desculpa, só desculpa, tá? Eu não curto live, galera, desculpa, desculpa mesmo. Mas tá aí, né? Vamos tá vindo aqui pro sorteio, tá? Eu vou tá tentando colocar o mínimo possível de edição de vídeo nisso daqui, pra ficar uma coisa mais natural pra vocês, ó. Aqui tem um comentário de alguns de vocês, né? Eu dei alguns likes em alguns comentários também, ó, né? Que eu li, né? Basicamente. Tá aí, ó, bastante pessoa colocou número, né? Alguns colocaram as mensagenzinhas, outros não, mas enfim, isso não vem ao caso, tá? Vamos tá indo aqui pro sorteio, ó. Temos um número aqui de 0800. De primeiro eu ia sortear dois números, mas eu acho que eu vou sortear só um só por vez, que assim fica mais fácil de eu tá localizando o ganhador, né? Eu vou tá colocando o meu arroba aí pra vocês estarem me mandando mensagem lá naquela rede socialzinha lá, pra você tá recebendo a tua bênção, fechou? Ó, vamos sortear o primeiro número aqui. Ó, 186. Vamos dar uma procurada boa aqui pra gente encontrar algum. Vamos ver se teve alguns 186 aqui. Ó, dá um rolezinho. Ó, 185. Provavelmente vai ser o Francisco Gabriel que vai ganhar, ó. Ó, vamos dar um coração aqui no negócio dele, né? 186. Caraca, o maluco passou muito perto, tipo, mas muito mesmo. Ah, tem que caçar... Agora é só o número certeiro, né? 186. Ó, o Guilherme aqui, ó. Esse aqui é um dos meus colegas, ó. Passou bem próximo também, ó. Caraca, velho. Bem próximo mesmo ele. Tá aí, ó. Vamos continuar rolando aqui. A gente teve cerca de 302 comentários, alguma coisa assim, né, nesse vídeo. Ó, 136 até no topo. Vamos descer lá embaixo agora pra ver se a gente encontra, né? Ó, 189 também, ó. Passou bem próximo aqui, ó. A Duda. Eu tenho a impressão que vocês cometeram um erro muito grande de colocar números muito altos, tá, galera? Tipo, 700, 500, né? Não sei, é só o meu ponto de vista. Como vocês viram lá, o sorteio é em ordem aleatória, entendeu? Então, enfim. Ó, 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 ó. É um perdido aqui, ó. É um perdido aqui, galera, ó. 950. Eu falei que o sorteio era até 800, tá vendo? É, vocês são muito loucos, velho. Na moral, bicho. Rapaziada, vou falar um negócio com vocês. Cara, que parada insana as mensagens que vocês mandaram, velho. Tipo, tem muito comentário lindo demais aqui, família. Vocês são incríveis, velho. Que comunidade absurda, velho, que vocês são. Mas é muito comentário. Mas, cara, é uma energia, sabe? Vocês transmitem uma energia que eu vou te falar, velho. 187, o Lucas e o Pedro. E aí, galera? Aí complicou, porque os dois ficaram por um, hein? Eu acho que eu vou ter que fazer um... Como vocês viram lá, né, galera? O Lucas e o outro acabou ficando bem próximo aí, né? Diferença de um aí. Então, a gente vai estar sorteando aqui, vendo quem vai ganhar, tá? Quem ganhou foi... O outro lá, né? Deixa eu ver o nome dele aqui, porque ficar falando outro lá é meio complicado, né? Com o comentário dele. E eu vou estar deixando o arroba de um dos meus... De as minhas redes sociais, né? Pra ele poder estar indo lá receber a benção dele, fechou? Essa é muito comentário, sabe? Vocês deixaram muito comentário. Depois eu vou tirar um tempinho só pra ler isso daqui mesmo. É o Francisco Gabriel, rapaziada. Olha só. Vamos mandar um salve aqui pra ele, né? Esse aqui é um das minhas... Né? Que eu tenho aleatório aí. Pra gente estar... É... Pra mim estar entregando as bençãos pra vocês, tá? Vamos lá. Um novo número agora, né? Vamos sortear novamente aqui. Sortear. Você repete o resultado. Vamos lá, hein? Sortear novamente, hein, galera? Outro número. Vamos lá, hein? Vamos ver. 357. Eu lembro que tem alguém com esse número certinho. Nossa, muito de vocês colocaram acima de 600, galera. Olha aqui quem ganhou. Olha aqui quem ganhou. O Daniel Victor. Ó, 357 certinho, moleque. Vamos dar um coraçãozinho aqui no comentário dele. Vamos rolar aqui pra ver se ninguém colocou igual. Porque se alguém colocou igual é complicado, né, meu consagrado. Eu fico com vontade de dar coraçãozinho no comentário de todo mundo. Só que é difícil, né, galera? Como ele comentou há dois dias atrás, a gente tem que ver se alguém não comentou antes dele, né? Então vamos ter que rolar aqui pra baixo aqui pra ver se encontra. Porque se alguém tiver comentado antes dele, ele vai ser desclassificado, entendeu? Foi esse o combinado, tá, família? Olha aqui, galera. Chamo outro comentário aqui, ó. 357, né? Do Dennis. A gente vai fazer o seguinte. Vamos filtrar por data. Porque eu lembro que tem como filtrar aqui por data, né? Principais comentários mais recentes, no caso. A gente vai ter que pegar os comentários de quatro dias atrás. Ó, tivemos um boa noite do Jujuba aqui, né? Que foi o primeiro comentário do vídeo. E vamos subir aqui em busca no nosso 357, né, galera? Pra gente ver quem realmente comentou primeiro. Mas parece que esse... Aí a galera, aí a galera tretando por causa dos números. Olha lá, ó. Na moral, vocês são só incríveis, velho. Número zero. Olha só. O Okami foi realmente alguém que escolheu zero. Nem passou pela minha cabeça que alguém fosse escolher esse número. Caraca, olha aqui. Olha aqui, galera. Olha só. Mano, olha os caras, velho. Na moral, vocês são incríveis demais, bicho. Tô tentando me segurar pra não rir aqui. Porque se eu rir, eu vou tossir, tá ligado? Poxa, a Júlia escreveu um textão tão interessante, velho, ó. Só que olha o número. Escolheu acima de 800. Poxa, Júlia. Mano, cadê o comentário do maluco que sumiu aqui? É, galera. Foi literalmente o Dennis, né? Que escolheu o primeiro 357. É o que eu falo com vocês. Repetir número, o primeiro vai ser classificado, tá? E o segundo vai ser desclassificado. Obviamente, outro ponto que eu tenho que destacar com vocês é que essas pessoas têm até sexta-feira pra entrar em contato comigo, tá bom? Pra receber as bênçãos, tá? Caso essas pessoas não entrem em contato comigo, talvez eu vou estar organizando um novo sorteio, fechou? Pra vocês aí, né? Um sorteiozinho provavelmente vai rolar na comunidade, tá? Pra não fazer algo tão assim, né? Acho que vocês entenderam. Vamos lá, galera. Próximo número aí, né? Próximo ganhador, ó. Sortear agora. Número 203. Vamos ver quem chegou bem próximo a isso daí, tá? Vamos lá, né? 203. Tem bastante comentário aqui. Vamos descer até o final. 203. E vamos ver quem ganhou a terceira e última bênção aqui, né? Do sorteio de hoje, tá? Ó, 275 da Kuhaku passou muito longe, né? 200 do Atrox. Olha só, mano. Tá quente. Tá quente a batata. Ele tá usando foto de quem? Da saborosa da Shogun, ó. Vamos ver. Eu acho que o Atrox vai ser o que chegou mais próximo mesmo. Eu tenho impressão, tá? Galera, isso aqui é como eu disse, tá? Isso aqui foi sorteio, né? Como eu havia mencionado com vocês. Eu não ia escolher comentário ou alguma coisa assim, né? Eu queria fazer uma parada que fosse fluir natural, entende? Coloquei um número lá, entendeu? Sai o número e a pessoa ganha, né? Se fosse pra me escolher por nome aqui, mano, seria impossível, velho. Tem gente aqui que deixou cada uma mensagem muito louca, tá ligado? Olha aqui a Samara, ó. 210 também se aproximou. O Anderson, né? Chegou não tão próximo, mas acho que mais ou menos, né? Foi engatinhando, engatinhando. Eu acho que colocar 800 como número foi um exagero. Mas já serve com direção pra um próximo vídeo, né? De sorteio. Provavelmente a gente vai fazer mais sorteios aqui, tá? Futuramente, né? Se a situação melhorar. Até porque, infelizmente, eu não tenho condições de estar sorteando bênção todo mês, né, galera? Depois de um dia tá subindo aqui, né? Finalmente chegamos ao topo. E quem ganhou foi o nosso querido Atrox, né? Vamos descer lá embaixo em busca do comentário dele novamente. Cês veem, o assunto sobe dessa absurda aqui. Comentei aqui, ó, como vocês podem ver, ó. Deuso da Baal, você ganhou, me chama no... Aham, tá vendo? Eu não tô falando, galera, porque isso aqui corta alcance, né? Infelizmente, o YouTube é a plataforma complicada, né? Mas tá aí, rapaziada. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Muito obrigado por ter me acompanhado, né? Durante esse período aí. Sim, eu sei, é chato que você não ganhou sorteio, né? Infelizmente, galera, eu mesmo não tenho sorte pra sorteio nenhum. Vou mentir pra vocês. Eu nunca ganhei nenhum sorteio na minha vida, tá? Às vezes que teve bingo na minha escolinha lá, eu ganhava, tipo, mano... Eu ganhava, não. A única vez que eu ganhei, eu ganhei um embornal, uma bolsa. Tá ligado? Uma bolsinha de colocar do lado. E no final das contas, mais três pessoas ganham essa bolsa. Aí ficou pra dividir na pedra maior, entendeu? Quem tirava a pedra maior no bingo, né? Ganharia a bolsa. Aconteceu que eu perdi a bolsa. Vocês me manuíam de sorte, então... Cara, é aquela questão, galera. Não fique triste, tá? O importante é que vocês participam, entendeu? Nem tudo na vida é ganhar, cara. O importante é ter a participação, tá bom? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Futuramente, se as coisas melhorarem, a gente vai ter mais bênção, tá? Obviamente, se melhorar, porque atualmente não tá tão bom, né? Até que vocês me entendem, mas tá aí, tá? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Fiquem com Deus, que é a base de tudo. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Mano, tem muita coisa vindo boa aí, tá? Só falo isso. Fui. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto